O palhaço, ele tá sorrindo, odeia a polícia, eu não tô mentindo No plantão, coleção de bico, armamento forte, você tá fudido Jogas correm dentro do meu sangue, a sua puta que é meu sobrenome Esses mano fala que trafica, tá brefando, isso é mentira Pode, fode, fode vagabunda, sério mano, amo essa bunda Ela joga pra quem é de raça A morena, cumpir-se escondido pelo corpo Pisando na sua melissa, tu atchuante no corpo E eu quero ver, fala agora, dos menor que tá na moda A nova era tá chegando, faixa de ouro incomoda Agora passe essa coroa para o rei da revoada O Kevin foi morar lá em cima, chefe indominando a casa Aqui nós é faixa do homem protegido